Se você ainda não me conhece, meu nome é Jerry, eu sou o seu anfitrião aqui no canal Corre Jerry, corredor amador desde 2016, e a gente vai aprendendo algumas coisinhas ao longo da experiência de vida, né? E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, uma dica boa, olha aqui, ó, vivendo e aprendendo. Eu já tive pochete de colocar na cintura pra carregar gel, de carboidrato, celular, faltou a chave do carro aqui, né? Esqueci de pegar a chave do carro. Não, eu vou lá buscar agora. Botei com a chave pra gravar o vídeo direitinho. Aí eu vou mostrar pra vocês o cinto que eu comprei recentemente pra poder usar nos meus treinos longos, principalmente. Eu uso geralmente nos treinos longos, mas você pode usar isso aqui, ó, como bandana. Não, como um bandana você vai ter que ter uma cabeça muito grande. Mas você pode usar isso aqui nos seus treinos diários, se você vai correr, por exemplo, num lugar onde você vai de carro e tem que guardar a chave, quer carregar o seu celular. Eu não, geralmente eu não carrego o celular, a não ser que eu vá gravar alguma coisa, tanto é que o meu celular tá gravando ali esse vídeo, eu tive que roubar da minha esposa o celular dela pra gravar. Então você precisa carregar gel, chave, mulheres precisam carregar algumas coisinhas que elas gostam de carregar, sei lá, prendedor de cabelo, não sei o que mulher carrega no cinto também, não vou ser indiscreto em perguntar, né meninas? Aqui, ó, cinto, eu não sei se isso aqui chama cinto, cinta, eu vou chamar de cinto, me sinto muito, tá? É uma cinta bem elástica, é um tecido bem molinho, ó, você pode enfiar no bolso, carregar em qualquer lugar, super prático. Então, como eu falei, vou gravar um vídeo pra mostrar pra galera, tem aqui essa dica pra vocês desse cinto chamado, dessa marca aqui, ó, Keep Run, Keep Run. É, chama Keep Run Marathon Belt, Keep Run, volta no inglês, tá numa nojeira meu inglês, galera, Keep Run Marathon Belt, nosso pai, hein, meus 30 anos de aula de inglês que eu fiz, valeram a pena. É, Keep Run, cinto de maratona, e aqui o número 4, que é o tamanho do cinto. Então, vou mostrar pra vocês rapidamente aqui, pra não perder muito tempo, eu sei que entrou nesse vídeo aqui, não fica muito tempo, ó, aqui atrás, na parte de trás, tem uma parte especialmente projetada pra você colocar o seu celular, ele tem, além dessa telinha aqui da frente, um lugarzinho pra proteger um pouco melhor o seu celular do suor, de alguma água que você vai beber e cai, enfim, você coloca o celular aqui. Vou tentar fazer tudo isso aqui no improviso, gente, vou botar o celular aqui dentro, ó, vou botar o celular aqui dentro, aí ele fica escondidinho aqui, tá vendo, ó, tem essa parte aqui dentro, que vai proteger ele um pouco, só um pouco, tá? Também não é prova d'água não, aí ele tá querendo demais, paguei 100 conto nisso aqui, 99 reais, 99 reais na Decathlon, ó, você vai pôr o seu celular aqui, ele tem esse negocinho aqui, ó, que você puxa pra ajudar, né, vai ficar pra trás, o celular fica pra trás, quando eu colocar aqui vocês vão ver, você puxa aqui, consegue abrir o compartimento onde fica o celular guardadinho lá, beleza? Além do celular, pronto, coloquei o celular, quero levar, eu sou guloso, eu vou levar quatro cápsulas de gel, será que cabe? Ó, além desse bolso, ele é tudo um bolso, né, fora o celular aqui, que é costurado na lateral, os outros bolsos são todos contínuos, ó, eles têm uma costura aqui em cima, mas tá vendo lá que um bolso passa, é, um compartimento é emendado com o outro, então você pode encher isso aqui tudo o que você quiser, além disso, tem um lugarzinho aqui dentro, aqui do lado, do lado esquerdo, que vai ficar pro lado esquerdo do seu corpo, dentro do bolso, tem aqui, ó, um negócio pra você engatilhar a chave do seu palinho aqui, ó, seu palinho, coloca a chave, joga lá pra dentro do bolso, pronto, vai ficar presa aqui a sua chave, você não vai correr o risco dela cair, de você ficar sem condução, vai ficar chafarando um pouquinho aqui, mas muito pouco, porque quando você colocar no corpo, você vai ver, eu vou balançar aqui, você vai ver que ela não vai fazer, e olha que eu coloquei aqui um monte de chave, hein, a chave do carro, do portão, da casa, até aqui, ó, uma montoeira de chave que tá aqui, então, você joga aqui pra dentro do bolso, aí agora, ah, não, quero colocar também um cadigel de carboidrato, vou correr, fazer o meu longão de 12 quilômetros, vou fazer o meu longão de 12 quilômetros, eu vou tomar quatro cápsulas de carbap, então, você vai colocando aqui dentro, ó, tô tentando fazer aqui, é ao vivo isso aqui, gente, é transmissão ao vivo, você viu aí, né, live, ó, você vai enfiando as cápsulas aqui dentro, coloca uma, coloca uma do lado da outra, se você quiser, eu vou baixar aqui, colocar e mostro pra vocês, ó, então, eu coloquei aqui, ó, quatro cápsulas de gel aqui dentro, e se eu quiser colocar mais, ainda cabe, viu, enfim, ainda tem muito espaço aí, agora eu vou colocar esse cinto aqui na cintura e mostrar pra vocês como fica, peraí, então, aqui, ó, você mostrar a barriga branca, você coloca aqui, colocou ele aqui, aí você pode distribuir aqui dentro os gels, ó, ficou tudo embolado, porque eu joguei de qualquer jeito aqui, você joga um pra cá, um pra cá, outro mais pra cá, outro mais pra lá, fica tudo distribuídinho aqui, ó, olha que maravilha, vocês viram, ó, o celular fica aqui atrás, mas aqui, ó, a chave tá do lado de cá, aqui, ó, olha o barulhinho da chave aí, tá vendo? Aí você colocou os cintos, vou mostrar pra vocês que realmente tá com quatro cápsulas, tá com quatro gel de carboidrato aqui, mas primeiro eu vou pular, ó, tá vendo aí? Ó, a chave tá aqui, ó, tá ouvindo? Ó, pode correr pulando igual um canguru, que ela não fica fazendo barulho, ó, pode correr, você esquece que tá aqui, jogou a camisa por cima, ó, fica discreto, o ladrão, não vai ver que você tá com o celular na cintura, olha aí, ó, tá aí, ó, olha que o celular tá aqui, ó, você puxa por aqui, ó, vou mostrar, puxa, já enfia a mão aqui, ó, opa, olha o teste, dando errado, ó, viu? O celular tá aí, da dona, dona Deise, obrigado aí pelo apoio na produção, dona Deise, emprestamos o celular, eu vou mostrar pra vocês, ó, tá aqui, você viu o celular, fica discreto, não aparece, não chama atenção de ladrão, que tem muito, ó, um, dois, mostrar aqui, e, cadê? Três, cadê o outro? Tá aqui no cantinho, e, quatro, e cabe mais, viu? Cabe mais, e a chave tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês, não faz barulho, mais uma vez, tirá-la aqui, pra mostrar que ela realmente tá aqui, ai, cadê? Tá aqui, olha, a chave aí, ó, tudo ao vivo, gente, ó, tá aí a chave, viu? Acabou de correr, você tira ela aqui, do prendedorzinho, pronto, tá aí o sim, que eu queria mostrar pra vocês, Keep Run, Marathon Belt, espero que tenha dado pra vocês verem, era isso que eu tinha pra dar de dica pra vocês hoje, se você ainda não se inscreveu nesse canal, tá perdendo tempo, se inscreve aí, aqui, você não paga nada pra se inscrever, é de graça, o que que tem de graça no Brasil hoje, gente? É só se inscrever no YouTube, é só isso que é de graça, por enquanto, porque eu não sei quanto tempo que vai durar essa promoção, tá? Então, se inscreve aí no canal, sem pagar nada, deixe seu like, se você gostou do cinto, tiver alguma dúvida com relação a ele, ou qualquer outra coisa, pode deixar aqui nos comentários deste vídeo, porque eu respondo todo mundo, e a resposta é assim, rapidona, eu tô sempre de olho no que acontece por aqui, pelo canal, tá ok? 24 horas ligado, valeu gente, espero que vocês tenham gostado do cinto, keep running, vou tirar aqui pra vocês verem que é fácil, ó, sem tirar a roupa, ó, você puxa aqui, acabou de fazer o seu longão, seu treino, sua corrida, tá aqui, ó, lavou, que soa, né gente? Então, por favor, acabou de usar, lava, dobra direitinho, guarda junto com as suas cuecas, com as suas meias, onde você quiser, gostou da dica? Deixe seu like, se inscreva no canal, e até a próxima dica como essa, abraço, fiquem com Deus!